Eu estava pensando, o título desse filme é muito forte. Qual será que é o momento da gente que é professor tem, que vem essa sensação de paraíso agora? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Keyes e você está no CineGel. Você gosta de temas geopolíticos? Você está assistindo esse vídeo próximo do lançamento? Talvez você esteja acompanhando aí, porque mais uma vez a questão entre Israel e Palestina volta ao noticiário. Não que tenha saído, porque é um conflito que o contexto geral de que ele se mantém nunca cessou desde os anos 1940. Mas nós temos um episódio que coloca mais uma vez números muitos desastrosos em aspecto humanitário com relação ao tom áspero que o conflito tomou mais uma vez. E a gente vai explorar um filme que é super reflexivo na questão de, afinal, o que é que está por trás de toda a questão do grande protagonista dentro desse cenário de ataques terroristas na região. Vamos conhecer um pouco mais? Vem conferir comigo! Paraíso agora! Aljana Tulana, que é muito provável que esteja errado. Então, perdão pelo meu árabe horrível. Mas, cujo título internacional em inglês é Paradise Now, filme palestino de 2005, dirigido por Hani Abou Assad, protagonizado por Kais Nashef e Ali Suleiman. O filme conta a história dos amigos Said e Khaled, que são recrutados por um grupo terrorista para realizarem um ataque suicida. Este ataque será realizado no dia seguinte, após o anúncio, sendo que os dois terão em seus corpos cintos cheios de explosivos, presos, explodindo em um posto policial em Tel Aviv com 15 minutos de diferença entre a primeira e a segunda explosão. Já que a ideia é que, num segundo momento, pegue também um grupo de policiais e resgate de suporte para o grupo atingido pela primeira explosão. A notícia vem aos dois carregada de um clima com muitas dúvidas. Pois se, por um lado, é utilizada a premissa da justificativa divina de que há uma benfeitoria ao povo palestino e que Deus estará orgulhoso deles após a missão concluída, por outro, o medo, a incerteza e a dúvida cercada da vontade de desistir fazem estas próximas horas um grande jogo de xadrez, cada um consigo mesmo. A ordem é que eles não dêem sinais do que farão para absolutamente ninguém. Então eles devem se comportar como se fosse mais um dia comum, não podendo se despedir das pessoas queridas, de seus familiares, ou procurarem algo para fugir da sua rotina. O filme seguirá com os preparativos para o atentado, com eles cortando o cabelo, fazendo a barba e analisando suas ações com a percepção de que será a última vez que eles o farão, que será a última vez que encontrarão aquelas pessoas, que vivenciarão aqueles momentos, em meio às incertezas do que pode acontecer se eventualmente assumirem o medo e o desejo de desistir perante os líderes do grupo. Mas o filme seguirá com mais episódios e por isso eu encerro a parte da sinopse para que você assista e confira, vivencie toda a tensão criada em meio aos personagens. Uma dica para você, tem este filme completo para assistir aqui no YouTube, hein? A questão da guerra entre israelenses e palestinos é complexa, é um histórico detalhado que vem dos anos 1940. Isso se considerarmos a questão mais contemporânea, pois há pontos ainda anteriores, vindos da antiguidade. Então, para você conseguir ter um panorama mais detalhado, eu te indico dois vídeos aqui do canal sobre os filmes Promessas de um Novo Mundo e O Insulto. Mas caso você não esteja com tempo ou disposição para ver estes dois vídeos, bem superficialmente, vamos destacar que o conflito tem como base, bem simplificadamente mesmo, tá? Na criação de Israel em 1948, numa região onde é sua origem enquanto formação étnica e cultural do povo judeu, mas que nos anos 1940 era ocupada predominantemente por árabes palestinos. A ideia de criar o país vem da ONU como uma proposta de criar um território para os judeus como uma forma de reparação pelo ocorrido na Segunda Guerra Mundial, o episódio do Holocausto que exterminou aproximadamente seis milhões de judeus das formas mais cruéis e terríveis que você já leu, ouviu, assistiu em algum filme ou tem lembranças de sua aula de história. A região descrita anteriormente na época era uma colônia inglesa, sendo prontamente concedida para se criar, então, dois países, a Palestina e Israel, sendo este último montado a partir da migração de judeus que viriam principalmente da Europa, com foco no atendimento a estes sobreviventes da Segunda Guerra. Mas os países de etnia árabe votam unanimemente na ONU contra a criação de Israel e a Palestina, consequentemente, dizendo que se havia uma demanda de criar um país aos judeus, deveria ser feita na Europa, onde eles estavam, não migrá-los para a região onde estava sendo proposto. A votação terminou com maioria com os países vinculados à ONU votando em sim, de criar Israel. E aí temos o início da crise de interesses, onde caso você esteja vendo os noticiários ou lendo discussões e vê que é um tema onde abre-se tanta divergência de opiniões. É importante ressaltar que quando falamos de Oriente Médio, é meio intuitivo associar com petróleo, mas não há petróleo na região. Como interesses locais que justificam o conflito, podemos destacar o controle do Rio Jordão, que é a única fonte de água perene numa região onde o clima é desértico, a saída para o canal de Suez, um atalho de navegação entre os mares vermelho e mediterrâneo, questão de controle territorial e divergências de base religiosa, já que a cidade de Jerusalém, onde há elementos importantes tanto para o judaísmo quanto para o islamismo, além do cristianismo também, fica então em disputa entre os dois povos. As guerras mais representativas neste conflito, você confere nos vídeos já indicados. Mas para fecharmos este introdutório rápido, a atual situação é que os palestinos vivem em duas áreas de Israel, Baixa de Gaza e Cisjordânia. A Palestina não existe como um país independente, mas sim um território autônomo. Este é um conceito geopolítico que designa que a região tem autonomias de possuir um governo próprio de Israel, emitir documentos, passaportes, mas cujo papel de controle e funções de investimento estrutural ainda passam por Israel. O órgão chamado de Autoridade Palestina é presidida no momento do lançamento deste vídeo por Mahmoud Abbas e há a reivindicação dela para o reconhecimento de Israel que os territórios palestinos, hoje autônomos, sejam reconhecidos como um Estado independente, ou seja, que se transforme em um país. Enquanto Israel, liderada também, destacando a data de 2023 por Benjamin Netanyahu, argumenta que conceder independência pioraria a situação com a Palestina. Pois se agora, com Israel ainda tendo controle, mesmo que parcialmente da região, já se enfrentam problemas com ataques e ofensivas. Então, a partir do momento que Israel perdesse, então, o controle, dando a independência para a Palestina, criaria-se um problema maior com a formação de uma grande insegurança. Bom, conhecendo o contexto e as visões de ambos os lados resumidamente, vamos ao personagem protagonista deste vídeo. O Hamas é um grupo formado em 1987, durante um episódio chamado Intifada, que merece um futuro vídeo específico aqui no canal. Que foi quando um grupo de civis palestinos partiu para ações ofensivas contra as Forças Armadas Israelenses, um contexto de insatisfação de todo o histórico de atritos até esta data. Hamas é a sigla em árabe de Movimento de Resistência Islâmica, que surge, então, neste contexto de enfrentamento, com um discurso bem direto. A criação da Palestina depende da inexistência de Israel. O grupo assume, então, a bandeira da luta armada contra Israel para conseguir consolidar a formação da Palestina, sendo ofensivo não só contra alvos israelenses, mas também contra alguns palestinos que têm um discurso conciliatório. Por exemplo, o Hamas tem uma cisão política com o Fatah, principal ala partidária da autoridade palestina, que fala de reconhecimento de Israel e busca conciliação de paz para obter o reconhecimento do território palestino. O Hamas, inclusive, é uma organização política que tem parlamentares que compõem a autoridade palestina e obtém expansão de poder e espaço na política ao longo do século XXI, com o seu forte papel de suporte social, realizando ações de auxílio alimentício estrutural na região da faixa de Gaza, onde o grupo se concentra com maior número. E, por isso, onde você está habituado associar com a área mais comum nos noticiários a respeito de conflitos. E é a região mais pobre, também, dentro do contexto das áreas de Israel. A busca por espaço com essas ações sociais se soma ao discurso assumidamente de intolerância e aberta exposição de planos de ofensiva militar. O uso de ataques suicidas, como identificado no filme de hoje, é uma ação que se expande ao longo dos anos 1990. O clima de tensão entre o Hamas e o governo de Israel sempre se manteve. Mas, em outubro de 2023, o Hamas promoveu uma ofensiva contra Israel com mortes e sequestros, com a manutenção de reféns, argumentando ser uma retaliação pelas ações de Israel na mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo, em Jerusalém, um ponto sagrado para os islâmicos, mas que recebeu, em 2023, a visita do ministro de segurança de Israel, o que os palestinos consideraram uma profanação e provocação desrespeitosa. Mas, implicitamente, alguns geopolíticos, interpretando o porquê da ação dessa dimensão acontecer agora, como sendo uma forma de chamar a atenção dos olhares para a questão palestina em meio a uma aproximação da Arábia Saudita politicamente com Israel, já que os sauditas têm um histórico de apoio à questão palestina e ver a grande potência do petróleo no Oriente Médio se aproximar de Israel seria o símbolo de um esvaziamento das ideias em prol da criação da Palestina. Seria este também um manifesto contra a expansão de assentamentos judaicos na Cisjordânia, nome de áreas de ocupação habitacional que vão ganhando ampliação em outro território onde se concentram palestinos, além da barganha por negociação de libertação de presos do grupo Hamas por parte de Israel. Outra questão também que chamou a atenção é a nominação no grupo pela imprensa em geral, como sendo terrorista ou extremista. Aparentemente, é uma questão simples, de sinônimos, mas há diferenças dentro dos cenários diplomáticos. A ONU classifica o Hamas como extremista, posição que é seguida pelo governo brasileiro e outros países vinculados à ONU. Explicando, então, a diferença entre os termos, diplomaticamente, terrorista é a nominação usada para grupos que promovem ações extremas, violentas e que não há possibilidade de diálogo. O conceito de grupo extremista reconhece ações truculentas e que violam direitos humanos, mas interpreta-se que há possibilidade de diálogo no cenário geopolítico. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, muita coisa está acontecendo, muita coisa está rolando. Óbvio que, como eu faço lançamentos semanais, a gente não consegue atualizar o noticiário e a velocidade da internet vai fazer com que você tenha muito mais informações na questão do conflito em si. A função do vídeo é dar este suporte na ideia de entender quem é o grupo, por que a gente tem essas nominações diferentes e entender por que o Hamas não é autoridade palestina. Inclusive, o Mahmoud Abbas, ele é do Fatah, o partido internamente rachado com o Hamas. E aí, dissociando estes personagens, a gente consegue entender melhor o conflito. E aí, você conhecia esse filme? Já dê a dica, dá uma conferência, consegue assistir ele inteiro aqui depois. Dá uma gostosa do vídeo, dá o seu joinha, compartilha com os amigos, deixa a sua mensagem aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!